E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, nós somos um canal de RPG de mesa com resenhas, dicas e muito mais. E no vídeo de hoje, vamos dar umas dicas para você que tem miniaturas de RPG e sofre bastante, assim como eu, com poeira e gordura e precisa limpá-las sem destruir a pintura. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, não se esqueça de clicar no botão de inscrição, tocar o sino de notificação para nunca perder qualquer vídeo ou atividade que nós tivermos aqui no YouTube. Também, se achar esse conteúdo interessante, clica no like, que nos ajuda bastante. Também nos siga nas nossas redes sociais. Então pessoal, sabemos que as nossas queridas miniaturas pré-pintadas para jogar RPG não são tão baratas. Normalmente, nós gostamos de deixar as miniaturas bem apresentáveis e bonitas para a gente mostrar para os colegas e também para a hora do jogo. Assim como também para nós tirarmos aquelas fotinhas bacanas para botar no Instagram. Para tanto, é necessário que nós higienizemos corretamente as nossas miniaturas. Principalmente para mantermos a boa conservação com amplo, para que elas fiquem bem bonitas também. E no vídeo de hoje, nós vamos dar umas dicas simples que poderão ajudar muito bem nesse processo. Principalmente sem que haja danos à pintura e à estrutura das miniaturas, que é muito importante. Inicialmente, é interessante tirarmos o excesso de poeira das miniaturas. É possível utilizar um pano macio. Jamais... Importante isso. Jamais use um pano áspero ou abrasivo. Já que certamente vai arranhar as miniaturas, certo? Normalmente, esses paninhos que vêm com os monitores e telas, vêm tablet, às vezes vêm de celular, monitor ou televisão também, eles são bem interessantes, já que possuem um tratamento específico para o tecido para capturar partículas de pó de forma mais eficaz. Se você é preguiçoso e quer resultados mais rápidos, você pode utilizar este soprador de ar aqui, certo? É para mostrar também o funcionamento dele, para fazer a limpeza. Ele sopro o ar na temperatura ambiente, ou seja, não vai amolecer as miniaturas, a estrutura das miniaturas, e não vai entortar, enfim, não vai gerar nenhum tipo de dano estrutural à temperatura. É o sopro o ar na temperatura ambiente, certo? Normalmente, eu uso esse sopradorzinho para limpar o computador, limpar teclado, limpar a televisão, tirar o pó da TV. E alguns modelos, esse aqui vem com ele, só que eu não achei. Eles vêm com uma escovazinha com cerdas macias, que é um conjunto bastante eficaz para retirar o pó de forma rápida, rápida e prática. É possível que, se você tiver interesse em adquirir este sopradorzinho aqui, que é bem útil para muita coisa, você pode pegar ele com um preço bem legal no link que está aqui na descrição do vídeo, certo? O link que a gente vai colocar aqui dos produtos que a gente vai falar, aqui também miniaturas e tudo mais que você pode comprar. No caso, esse soprador de ar, vou botar o link do AliExpress, certo? que ele está com um preço bem bacana lá. Eu, assim, eu, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de, inicialmente, utilizar o soprador e completar o serviço com um pano seco. Dessa forma, eu consigo tirar o excesso de pó e deixar as miniaturas bem pintas. Pronto, agora nós vamos lavar as miniaturas de forma efetiva. Mas nada de colocá-las em máquina de lavar roupa, máquina de lavar prato, coisa do tipo, certo? Tem umas loucuras que o pessoal faz por aí. Mas aqui vamos ao... Vamos no simples, vamos na coisa mais simples possível. Mas deixa você pegar... Deixa eu deixar aqui, ó. Deixa você pegar uma vasilhazinha, assim, ó. Essa daqui, esse pote de sorvete, certo? Potezinho de sorvete desse. Colocar água lumpa e morna. Não precisa estar fervendo, só morna. Tá, beleza. Já que a água muito quente, ela vai amolecer o plástico ou a resina das miniaturas. Isso é útil no caso das miniaturas estarem tortas, para você desentortar partes das miniaturas. Mas não é o nosso objetivo no momento. Uma água morna já vai ajudar bastante a retirar e amolecer as sujeiras mais resistentes, sem danificar a pintura e a estrutura das miniaturas. Também ajuda a limpeza por um pouco de detergente neutro dentro da vasilha de água morna. Deixa as miniaturas lá por pelo menos uma hora, para que a sujeira mais grossa vá amolecendo e sedimentando o fundo da vasilha. Agora, nós vamos pegar uma escova de dentes, não precisa ser nova, ou uma escovinha, uma escovinha com cerdas macias. Aproveitando a água com detergente, usada para limpeza, ou mesmo com uma nova vasilha com água limpa e detergente neutro. Vamos mergulhar as miniaturas e esfregá-las um pouco com a escova para retirar as sujeiras mais encrustadas. Encrustadas, não é o que eu ia dizer. Por fim, vamos secar as miniaturas, podendo usar um soprador de ar novamente, aquele que eu mostrei no início do vídeo. Ou podemos usar um secador de cabelos na temperatura mínima, para tornar o processo mais rápido. contudo, o ideal é deixar as miniaturas secando naturalmente na sombra, para que o sol não as resseque ou danifique sua cultura. E depois, complementar o serviço com um pano seco e macio. Há várias outras sugestões para a limpeza, seja utilizando água deionizada ou desmineralizada, álcool isotropílico, desengordurante ou mesmo limpa-vidros. Todos estes produtos servem para a limpeza de suas miniaturas, sendo que são até mais eficientes do que o que sugerimos. Contudo, são mais caros e dependendo do lugar onde você mora, podem ser bem difíceis e caros de comprar. E aí, pessoal? Vamos manter as miniaturas limpas e cheirosinhas? Espero que estas dicas te ajudem a manter sua coleção mais conservada. Caso você tenha outras dicas e sugestões, usa os comentários aqui do vídeo para contribuir com os demais coleguinhas. Alguns produtos que citamos ao longo do vídeo podem ser adquiridos nos links da descrição. Compreendo qualquer coisa por lá, vocês nos ajudam bastante. Caso deixamos links para produtos no AliExpress, e Amazon também. Obrigado por se juntar a nós aqui do 3dangelmasters. E se você achou esse vídeo útil, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus coleguinhas e se inscrever no canal para mais conteúdo. Também nos sigam nas nossas redes sociais. Valeu, pessoal e até o próximo vídeo. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.